E estamos de volta à pousada Mosteiro de Guimarães para o Mais Plural, este programa de entrevistas políticas do Mais Guimarães. No próximo domingo os vimaranenses vão a votos, vão às urnas para elegerem o próximo Executivo Municipal e no Mais Plural vamos conhecendo as ideias e propostas que os sete candidatos têm para apresentar aos vimaranenses. E hoje o convidado é Henrique Pizarro, é o candidato do Chega, um partido que se apresenta pela primeira vez ao eleitorado vimaranense. Vamos conhecer as ideias, as propostas de Henrique Pizarro para o futuro de Guimarães. Olá como estás? Espero que bem, espero que esteja a correr bem esta campanha eleitoral e vou já agradecendo-lhe a presença nesta entrevista e neste programa, perguntar-lhe como é que está a sentir este contacto com as pessoas pela primeira vez em Guimarães numas eleições autárquicas que estão aí já à porta. Muito obrigado pelo convite, tenho todo o gosto em estar aqui, em dirigir-me essencialmente aos vimaranenses, transmitir-lhe acima de tudo confiança que irão depositar em nós, no Chega e em mim também, porque tenho uma vida quase feita, diria, ao serviço da sociedade, sempre dedicada aos outros. Estou muito esperançado que no dia 26, no próximo domingo, as pessoas vão fazer uma reflexão séria e ver que chega de 30 e tal anos de Partido Socialista numa situação de eu quero, posso ir mando em Guimarães, que a todos impinge e a todos quase obriga a andar de mão estendida, sejam eles associações, sejam eles de qualquer instituição em Guimarães, nota-se ao longo dos anos, tem que andar de mão estendida, porque senão não recebe, senão não tem subsídio, senão não tem apoio. E as pessoas já, eu sinto isso na rua porque eu tenho feito a minha campanha, ao contrário do que o Partido Socialista e o PSD faz, nós não temos dinheiro para fazer a campanha louca, que nunca vi, em 60 ou 10 anos de vida, nunca vi semelhante campanha com, aliás eu até gostaria que alguém investigasse de onde vem tanto dinheiro, para tanto outdoor, tanto carro a cantar e a dar cabo dos ouvidos das pessoas, a poluir as pessoas, eu peço desde já um bote de castigo para essas pessoas que estão a poluir o ambiente da nossa cidade e a dar cabo do tímpano das pessoas. Está a dizer que provavelmente o orçamento que é apresentado como orçamento para as campanhas eleitorais possa ser superior àquele que é conhecido e é público? Se é superior ou não, só posso dizer, é uma loucura. Nós sabemos que temos um outdoor único, junto à estação, foi reventado, não sei quem pôs o segundo, fizeram um favor, meia-dezinha de amigos, juntaram-se e deram-me de prenda, puseram o nosso outdoor. Fizemos uns flyerzinhos para chegarmos à casa de cada Vimarãense. Ando a fazer 24, 25, 28 quilómetros todos os dias. No fim desta entrevista vou vestir um calção e uma sapatilha e vou fazer mais um percurso, desta vez vou para Orgeses distribuir o meu flyer com seis frases simples, apelar ao voto das pessoas, falar ao coração das pessoas, conversando com as pessoas. Essa é a nossa campanha. Campanha de proximidade, porque não quero, como diz no nosso panfleto, eu não quero ser um presidente de gabinete, quero ser um presidente presente. Onde houver um problema eu quero ir lá, quero saber o que se passa, quero sentir o que é que se passa, quero ouvir as pessoas, porque nós, estando na Câmara, como vereadores ou como presidente, nós temos que ouvir as pessoas, porque só temos razão de desistir para servir as pessoas, para isso temos a encontrar-las. Então porque as pessoas depois queixam-se na rua, já nos prometeram isto há tantos anos, já prometeram aquilo, ninguém lá vai, vai um técnico que eventualmente daqui por mais meses ou de vezes volta lá a ir e daqui por um ano continua a não se resolver o problema e nas próximas eleições perto aparecem a arrebentar tudo, afinal estamos cá para resolver. Fica mal, muito sinceramente. Eu acho que as pessoas têm que acordar de ver uma vez por todas e acima de tudo tem-se lamentado muito, fala-se muito aqui na nossa cidade que os nossos jovens estão a sair embora. Estão a sair de Guimarães, aliás tem havido um decréscimo de habitantes na nossa cidade e faz-se demagogia pura, faz-se demagogia. Os nossos jovens saem da nossa cidade por uma razão simples. Nós temos aqui uma série de indústria que não é uma indústria cativadora dos nossos jovens, saem das universidades. Os nossos jovens, que são bons talentos, vão-se embora. Naturalmente vão-se embora porque nós não temos nada para lhe oferecer. Raramente oferecem-lhe alguns estágios profissionais, sugam esses jovens e esses tempos, que são tempos únicos que eles têm que vivê-los o mais intenso possível, e depois mandam-nos embora. Sente-se que os jovens andam tristes, que não têm uma cidade que os acolhe verdadeiramente, como dizem. Como queremos que acolhemos os nossos anos? Não acolhem nada. Eles só acolhem quem lhe dá votos de 4 em 4 anos. Eles sabem isso. Por isso é que põem toda a gente de mão estendida, desde as instituições, às associações, aos clubes de futebol, a tudo quanto é coletividade deste Conselho. Normalmente, nesta altura, eles vão visitar os todos. Não fui visitar nenhum. Não prometi nada a nenhum. Nós nos chega... Temos um conceito totalmente diferente daquilo que é política de Guimarães. Nós não prometemos. Temos ideias, temos um projeto, tenho ali, depois vou-lhe entregar para ver que temos algumas ideias muito interessantes. Mas ideias simples. E vamos falar sobre elas também, exatamente, nesta entrevista. Eu gostaria de tentar que as pessoas ao ouvirem esta entrevista, que percebam isto, que sintam esta realidade. Nós temos um Centro Cultural de Guilaflor. E a 50 metros vamos inaugurar agora o Teatro de Jordão. É emblemático, antigo do nosso tempo, que íamos ao cinema e tal. Mas o Teatro de Jordão não vai servir mais nada do que para importar cultura. Nós não temos cultura em Guimarães para aqueles espaços. Aliás, o Centro Cultural de Guilaflor está sempre às moscas. Quem lá vai são os artistas que vêm de fora, fazem-se ali uns espetáculos. 20% ou 30% pagam um bilhete e o resto é tudo à borla, que é para os amigos e os amigos. Manter aquela estrutura custa uma fortuna anualmente. Somos nós que temos pagado nosso bolso. Então, não chegava. Vai-se criar o Teatro de Jordão, mais uma figura emblemática, mais uma direção, mais não sei quantos assessores, quantos diretores. Uma panóplia de gente ligada ao sistema, que vai custar mais uma fortuna ao hierárquico público. E depois, claro, dizem que é preciso pôr transportes públicos de borla, que é preciso fazer casas sociais, não sei o quê. Não. As pessoas o que querem é que lhe baixem os impostos, que as pessoas não sabem fazer. Porque se lhe baixassem os impostos às pessoas, as pessoas certamente, iriam ter mais dinheiro no bolso, iriam ter mais qualidade de vida, podiam fazer mais aquilo que querem e não aquilo que os socialistas querem impingir. É o nível de impostos. Naquele programa que vai apresentar e do qual falaremos, há aqui algumas mexidas nos impostos municipais que o Chega e que o Henrique Pizarro tem no seu programa. Essencialmente no nosso programa falámos, essencialmente na retirada do IMI, porque o IMI é um imposto mais estúpido que pode desistir à superfície da terra. Claro, os inteligentes, os iluminados deste país, criaram esse imposto porque só conseguem buscar dinheiro a quem o tem. E normalmente quem compra uma casa ou quem se mete a fazer uma casa ou comprar um apartamento, é para uma vida. E então, no fundo, as pessoas pensam, bom, vou investir nisto, nem vou de férias, alguns não vão de férias, outras vezes outros problemas, enfim, pagar condomínios, pagar uma série de coisas, e chegam-se a um ponto que as pessoas dizem, ok, no mínimo vou deixar qualquer coisa aos meus filhos, não amanhã fica qualquer coisa para eles. E o Estado, sabendo que as pessoas não se podem ver livre desses bens, aplicam esse chamado imposto estúpido, isto é, eu paguei tudo quanto é taxas, tudo quanto é licenças, tudo quanto é IMTs, tudo quanto é escrituras, paguei tudo, tudo a que tinha que pagar, pagou-se na hora. Agora, porque é que eu tenho toda a vida de ser inquilino do Estado? Mas por alma de quem? Isto é um roubo que fazem as pessoas. Agora, eu também, também... Eu defendo-a, é evidente que não, do dia para a noite. Nós não sabemos qual é o endividamento que a Câmara tem, que a autarquia tem perante as instituições financeiras, porque eu já sei, para estas eleições, só para começarem uma série de obras, pediram 12 milhões e não sei quantos mil euros. Pediram. Isto tem que se pagar. Agora, nós sabemos que temos que ser sérios, não temos só que o parecer. Não vamos dizer, vamos abolir imediatamente o IMI, porque temos que ser responsáveis. E a responsabilidade diz, devemos a quem temos que cumprir. Se calhar, eu até vou dizer mais, eu temo que se as pessoas de Guimarães tivessem a coragem de me entregar a Câmara, durante quatro anos éramos capazes de não fazer absolutamente nada só para pagar dívidas que esta autarquia deve ter perante todas as instituições financeiras. Temo isso. Relativamente à habitação, há soluções para resolver o problema da habitação em Guimarães, que é de facto um problema identificado por todos os partidos, ou não é um problema para o Che? É um problema, é um problema. É um problema, mas é um problema... Digo-lhe mesmo, é um problema de falta de criatividade. Nós temos uma Câmara tão amorfa, tão amorfa, tão amorfa, que eu digo-lhe mesmo, eu tenho desgosto. Eu fui sempre muito amigo do Dr. Bragança, mas eu tenho desgosto de ele estar a atuar como está. Porque ele tem equipes tão fracas, tão fracas à volta dele, porque não era propriamente ele que devia ser escorraçado, era toda a equipe técnica que ele tem à volta dele. E vou-lhe explicar porquê. Eu conheço a cidade com as minhas mãos. Eu corri a cidade toda agora, ultimamente, e o meu filho mais novo disse-me que andou comigo, disse-me, ó papá, tu tens razão. Menino, 28 anos, andou comigo, acompanhado, tens razão. São tantas lojas, tantas lojas, tantas lojas abandonadas e a empurcar os próprios prédios, que se a autarquia tivesse um pingo, um pingo de bom senso, propunha aos proprietários dessas lojas que as transformasse em habitações T0, T1, T2, dependendo da sua área, desde que as condições técnicas o permitissem, é evidente, para as lojas que podem as condições técnicas não serem adequadas, pronto, muito bem, e nem têm de ser todas alteradas, quem quiser. Garanto-lhe que nós, num curto espaço, meio ano, movimentávamos a nossa cidade, quer com obras, quer com projetos a entrar na Câmara, quer com licenciamentos novos, alterações... O Ministro de Bragança diz que há 3 mil novos fogos... Não há nada, é tudo demagogia, é só demagogia atrás de demagogia, vão haver muitos milhões, muitas... Ouça, Guimarães, neste momento, está vocacionado para ser uma construção de qualidade. Eu não tenho dúvida, e bem haja, e bem haja qualidade, eu sou a favor da qualidade. Agora, o problema que se está a passar é um problema bem maior que esse, é que ninguém fala nele. Em Guimarães, quando se fala em habitação social, tipo bloco de esquerda, querem as pessoas de mão estendida, dê-me casa. E o Estado, a Câmara, e o próprio Estado em si, deram muitas casas às pessoas. Nós sabemos. Há muitas casas que são da Casfí, que são da Câmara, outras são do Iru, outras são não sei de quem, é de toda a gente, menos minhas. O certo é que essas casas foram entregues às pessoas novas. E sabe o que é que essas pessoas fizeram às casas? Destruíram-nas sistematicamente. Nunca lhe pegaram um prédio. Nunca pegaram num pincel para pintar uma casa. Isto é, o senhor recebeu novo e agora quer que a Eusarquia, ou que o Estado, reforme tudo que volta a pôr novo outra vez. Mas por alma de quem? Fazer casas de habitação social para dar a pessoas que destroem. E eu, sabe o que é que fazer neste momento? Dá-lhe as dadas. São suas. Fiquem com elas. Tenho que fazer obras. Façam-nas vocês. Porque em minha casa, nem na sua, quando se eu precisar de fazer uma pintura ou fazer um arranjo, não vai pedir à Câmara para ir lá fazê-lo, pois não? Eu também não. Em minha casa, ou faço eu, ou pago para mandar fazer. Porque cargas de água, com os seus impostos e com os meus, temos que pagar para andar a pintar casas e arranjá-las, os problemas que elas têm, de pessoas que não querem saber, que vivem de maus de medida, que vivem de subsídios, nada fazem, e agora vêm exigir o quê? Mas defendia uma posição mais leve do município na habitação social? Não, não. Eu acho que o município devia continuar a fazer habitação social para os nossos jovens que trabalham na nossa cidade e que não têm realmente condições. Eu vou tentar que isto seja bem claro. Nós temos... É fácil. Tenho o meu filho mais velho, engenheiro, trabalha em Famalicão, no Centro de Nanotecnologia. Ganha 980 euros por mês, ok? E paga um T1, 450 euros por mês. Tem um filho. Não consegue viver. Não consegue viver. É para esses jovens que trabalham e que pagam impostos. Mas nós sabemos que as habitações sociais para quem são? Nós sabemos que não são para os nossos jovens. São para pessoas que não fazem nada neste país, que vivem de maus de medida, que andam de café em café, que não fazem nada. É isto. Essas casas são para essas pessoas. E na minha terra, quem comer tem que trabalhar. Eu não admitirei na minha terra pessoas a andar de maus de medida. Arrumadores de carros e gente de maus de medida, eu retiro-os das ruas. Não vai ser do dia para a noite, é evidente, é um processo lento. Eu tenho um projeto que chama-se Quinta Pedagógica. E na minha terra, as pessoas que andam de maus de medida vão ser identificadas com, dentro daquilo que é o espírito da lei, ser identificadas, saber, através do seu órgão social, se recebem algum subsídio, se não recebem. é tão encaminhá-la para essa Quinta Pedagógica, é tão mau fazer aulas para essa gente. Com essas cholas na mão, saber como é que se limpam terreno, como é que se cria galinhas, como é que se cria o porco, como é que se cria cabritos, como é que se cria coelhos, como é que se plantam coelhos, porque não se põe essas coisas, não se carrega no botão e aparece na mesa. Não defende o serviço comunitário para quem recebe subsídios do Estado? Sem dúvida, comunitário, e mais? As pessoas, depois de começarem a entrar nesse tipo de conceito, vão começar a gostar, vão adorar fazer alguma coisa, a ver as coisas a nascer. Porque eu digo-lhe, eu adoro criar galinhas e tudo isso. É demasiado fácil o acesso aos apoios sociais no nosso país. É fácil demais para quem vem de fora, para quem não trabalha. Para quem não trabalha é facílimo, porque não tem nada a perder. Eles vão para lá a chateio e as pessoas, até têm receio deles, dão-lhe tudo, mas para lá a problema nenhum. Se não houver, a gente arranja. As pessoas não estão para saturar, porque elas estão como carraças. Isto pode custar a muitas pessoas ouvir isto, chamem-me o que quiser. Nós não somos nem xenófos, nem racistas, nem coisa que eu valho. Isto podem despermear-se para aí. Nós somos e queremos que toda a gente tenha os mesmos direitos que trabalhem, que paguem impostos e que tenham deveres. Ponto final. E cambiar agora com balelas que somos assim é tudo treta. Tudo treta. Nós queremos ordem. Mais. Vou-lhes a mais. O Domingos Bragança está a falar em documentos de casas novas. Já estou a ver em frente ao continente e ao shopping barracas de campismo a ser montadas à noite e a ser desmontadas de manhã. São de etnia não sei de onde para as carros menos que de dia andam a pedir quer à frente do hospital, quer à frente das igrejas, quer à frente dos shoppings e não sei o quê. E de noite andam a roubar. Já se sente medo. Eu recebi de vários telefonemas de pessoas a dizer que já têm receio de sair à noite e dar uma volta pela nossa cidade porque aparecem pessoas estranhas, estranhas, pessoas estranhas demais. Assim. E como é que se resolve? Isto era fácil é que me digo na nossa terra nós temos que identificar quem vem. Quem vier para a nossa terra tem que se adaptar aos nossos costumes, às nossas tradições e incutir-se na nossa sociedade tem que arranjar trabalho. Não tem. Está mal aqui. Tem que ir embora. Relativamente à mobilidade é um problema também apontado pelos partidos e pelos vimaraneses como um dos obstáculos para que Guimarães cresça a nível populacional, para que as empresas se sintam mais confortáveis nas suas atividades no nosso território. É um problema também para o Henrique Pizarro a mobilidade em Guimarães? É. É um problema. Nós sabemos que a Câmara tem feito alguns estudos sobre isso e tem feito algum trabalho sobre isso. Brevemente estou convicto que essencialmente aquele nó que há de dar acesso ao Ave Park que terá pernas para andar. Acredito que sim. Mas a mim preocupa-me todos os políticos que estão aqui nesta campanha eles prometem este mundo e outros. É cada promessa que às vezes até fica abismado. Milhões. Só se fala em milhões. Milhões, milhões, milhões. Eu falo em testões. Para simplificar esta campanha eleitoral e estas autárquicas. Só. Simplesmente porque nós temos que ser objetivos claros e transparentes. Explicar às pessoas. Eu, por exemplo, vamos supor Guimarães Teipas. Temos autocarros que dão todos os dias e vêm. Normalmente levam 3, 4 pessoas. Portanto, autocarros gigantes a poluírem levam 3, menos 8 pessoas. Mas mesmo assim se criassem uma baía de acionamento à margem direita para os autocarros poderem sair nas paragens e serem com calma porque as pessoas mais idosas até têm medo de andar de autocarros porque eles são muito rápidos e querem andar rápido as pessoas têm receito. Mas se criassem essa baía de acionamento do lado direito o tránsito fluia melhor. E é uma falsa questão que as nossas empresas não podem investir por causa dos acessos. É tudo uma treta. É tudo uma treta. Só fala quem não tem empresa. O grande problema das empresas é que a Câmara asfixia-se com os impostos. Esse é o problema de Guimarães. Por isso é que as empresas vão para o outro lado. Falem na verdade. As pessoas não querem. Só querem ouvir balelas. Mesmo balelas o que se tem passado aqui nesta última campanha. Balelas atrás de balelas. Os empresários precisam equilibrar seus impostos para poder pagar melhor aos seus trabalhadores para eles poderem ter mais dinheiro para poderem gastar. Este é o circuito natural. Eu fui empresário e já tive 900 empregados. O dia mais belo do mundo para mim era o fim do mês quando pagava o pessoal. Ver um sorriso naquelas pessoas. Pagar-lhe tudo direitinho e sempre com mais alguma coisa. Ver um sorriso no rosto daquela gente. Uma maravilha. Agora, não veio ninguém ensinar-me a mim e dar-me toques de liberdade e democracia. Não vale a pena que eu já tenho 60 ou 10 anos. Já andei a pintar estradas desde o 25 de Abril. Já vi um pouco de tudo. Se calhar ainda vou ver algumas coisas diferentes negativamente. Mas, no que diz respeito a transportes, se me perguntar, eu até lhe vou dizer mais. Eu sonho um transporte mais ecológico. Transportes públicos. Sim, sim. Mais ecológico. Vamos falar dessa nova concessão que entra em vigor em princípio do próximo mês de janeiro. Eu sou quando vir. Eu sou com São Tomé. Tenho que ver para crer. É, fala-se realmente. Opa, será bom. Será bom que venha. É bom que venha. É bom que venha os transportes menos poluentes. Mas, quando vir, vamos ver como é que vai ser. Porque a organização da Câmara é tão fraca, tão fraca que eu até tenho medo que ponham os transportes aí para Famalicão e para Braga e esqueçam-se de Guimarães. Porque isto é tudo, anda tudo trocado aqui em Guimarães. Tudo trocado a cabeça. Então, os técnicos são fantásticos. O que é branco, eles chamam-lhe preto e eu começo a ter dúvidas daquilo que vejo sem mesmo assim. Mas é que estamos. Eu sonho... Novamente, volta a falar da assessoria, chamemos-lhe assim, de Domingos Bragança. Porque quem circula à volta de Domingos Bragança, o candidato do Partido Socialista reformulou a sua lista para esta candidatura. Vê motivos para essa reformulação? Como é que vê esta lista do Partido Socialista? Já agora, pergunto-lhe também o que é que pensa relativamente às listas dos outros partidos? Eu, muito sinceramente, eu, daquilo que vejo na lista do PS, vejo ali que há uma mudança de paradigma. Até aqui, enfim, era gente mais virada à economia, mais virada à engenharia, agora vejo muitos professores. Está a mudar um bocadinho. Ou antes, alguns advogados faziam parte, mas está a vir muitos professores. Dá-me a ideia que aquilo que é a arte de professor, parece-me que já nos está a dar, e estão a recortar para lá professores. Conheço alguns que eram ligados à área de professor, e então, muito sinceramente, não conheço ninguém. Não posso falar do que eu não conheço, mas posso falar que, do pouco de bom, do pouco de bom, aquilo que eu tinha conhecimento neste último mandato, que o Ricardo Costa, o PS, que era um elemento válido, era um elemento bastante ativo, é o que sei dele, portanto, não conheço pessoalmente, não me posso falar dele à toa, mas do que tinha lendo e a venda era do pouco bom, mas me mandaram embora, portanto, eu não percebo. Há ali uma cúpula no PS, dominada por o presidente do PS, que é um sujeito que, aliás, deixe-me dizer isto, eu já vi pessoas, e sei pessoas que tocam viola, tocam concertina, mas tocam um instrumento cada vez. Esse presidente do PS toca três instrumentos de uma vez só. É a presidenta junta de Caldela, uma vila que está morta e há socialistas que dizem que ele é uma maravilha, mas não é, não é, que ele é uma treta. Ele é presidente do PS em Guimarães, tem muitas dores de cabeça, porque o cacique foi grande, aliás, eu nem consigo perceber como é que esta lista foi eleita com 47 votos a favor, num partido como o Partido Socialista. Isto é ridículo. Uma lista para a Câmara de Guimarães eleita com 47 votos. A nossa lista foi eleita com 150 e nascemos há dias. Repare que isto é algo estranho, muito estranho. Mas é uma comissão política, portanto não foi o voto universal de todos os militantes. Não, não, nós estamos eleitos, ponto final. A comissão política do Partido Socialista elegeu... 47 votos do Partido Socialista. Qual é a participação? Isto não é, isto é um cacique, chama-se cacique. Vocês votam, ok, arrumamos o Ricardo Costa, arrumamos o outro, vocês vêm todos para aqui, atenção, vocês têm que falar com o Tens, é cacique. Eles não gostam, mas eu digo de caras cacique. É o que eles sabem fazer. Eu tinha vergonha, vou dizer, eu tinha vergonha de fazer parte daquela lista. E eu pessoalmente se me convidassem, eu tinha vergonha, já que fui convidado há muitos anos. Mas eu tinha vergonha. Vergonha. E eles vão ver, e garanto-lhes eu, espero, para nós só no fim do jogo, mas espero que vai haver, nem as sondagens vão me reventar todas pelas costuras. Eles vão cair porque o povo de Guimarães já está a acordar, eu tenho sentido isso no ar, eles vão cair como baratas tontas. Relativamente às outras listas, também incluo essa questão, já fez uma análise dos outros candidatos à Câmara Municipal? É assim, falar da CDU, mais de uma professora, que vem de uma J, enfim, pronto, fala muito bem, fala muito bem, mas não sabe fazer nada. Já não sabe ser professora, agora quer saber ser política. Pá, pode ser uma pessoa interessante, o Partido Comunista tem uma tradição grande no nosso país e na nossa terra, tem gente boa, tem gente menos boa, mas conheço muito bem o candidato a presidente da Assembleia, o Manjão de Moço, o Trocato Ribeiro, que ande na escola com ele, portanto, só posso dizer bem dele, não tenho nada contra, nós não chega, somos democratas e temos liberdade de expressão. O PSD, o PSD, tem pena, porque realmente ele tem um sotaque político, o moço, mas não sabe fazer nada. Um homem que sai da universidade, ele não sabe fazer nadinha. Como é que Guimarães há de ter concorrência? Eles só acordaram passado 4 anos. Repare, vieram as eleições, viu-se falar no Bruno Fernandes, que andou a pôr cartazes pela cidade fora e eu nunca vi, eu fiquei parismado da minha vida, porque realmente ele não era conhecido em lado nenhum, porque ele desde saiu da universidade ele é assessor de um presidente de Câmara da Pobre de Lenhoso. Isto é... Ele foi assessor do presidente da Junta de Freguesia de Santa Cá. Eu também já fui, já tive muitas juntas de freguesia, eu já fui presidente dos Bombeiros, eu fui membro do Conselho Municipal de Segurança, eu fui 15 anos presidente da Associação de Pais, da Escola de Umfante de Ricos, eu fui anos presidente da Federação das Associações de Pais do Conselho de Guimarães inteiro, eu já corri 30 por uma linha, fui empresário, eu sei fazer. A minha diferença entre os outros candidatos é só uma. Tem experiência de vida, sei fazer tudo. Eu sei soldar um ferro, eu sei ser serralheiro, eu sei pegar numa sachola, eu sei pegar numa máquina de fio e limpar a merda que os cães fazem pelos parques de todos fora. Fizeram-se parques e jardins nesta cidade para os cãezinhos e deixar lá os objetos. Ninguém os limpa. Mas eu sei o sacrifício que aqueles homens que com aquelas máquinas de fio passam, quando vão cortar a erva, a levar com aquela porcaria toda pelas máscaras fora. É horrível. É horrível. Ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Sou favorito dos cães, eu tenho dois também, mas limpo o que eles fazem. Portanto, nós falamos coisas simples. Agora, realmente o Bruno Fernandes é um moço que veio de uma jota, um moço que tem bastante traquejo político, fala muito bem em números, vem muito bem apetrechado com ideias, fala muito nas creches, tem razão no que fala, nesse caso das creches, tem razão. E se me permite, olha, deixa-me dizer, nós não chega, somos tão democratas, tão democratas, somos totalmente diferentes dessa palera mágica que anda por aí, socialismo quase ditatorial, que eu digo, eu não tenho peixe nenhum em dizer às pessoas que o melhor candidato para São João de Ponte é o Sérgio Castro Rocha. E não é de novo partido. Porque é um homem com uma capacidade enorme, fez a obra em São João de Ponte, como nunca desde o 25 de Abril. Eu não tenho problema nenhum em defender isto. O David, em Fermentões, um homem com caráter, um carisma fantástico, seria um grande elemento, estou-lhe a dizer isto, que quero pessoas que eu gostava de ter do meu lado. Mas já não fui a tempo. Gostava. Está a ver. Por exemplo, o Ricardo Garcia vai concorrer aqui à junta de freguesia de Sampaio, São Sebastião e Oliveira do Castelo. Excelente pessoa. Uma excelente pessoa. É do RIR. Não é do meu partido. Gostava de o ter. Vocês, opá, mas isto não é politicamente correto. Nós somos sérios. Nós não queremos parecer sérios. Nós somos sérios. Eram pessoas que... Agora uma candidatura à Câmara Municipal. É o tempo de ser candidato à Câmara Municipal ou o facto de ter surgido também o Chega fez com que sentisse esta necessidade de surgir, de se apresentar como candidato? A pergunta é boa. A pergunta para casa é boa. É assim, o Chega foi uma oportunidade, mas por ser de direita. Porque eu sou anti-esquerda. Ponto final. Eu não gosto da esquerda. A esquerda quer as pessoas de mão estendida. A direita quer que as pessoas trabalhem e que sejam felizes. Ponto final. Pois argumentámos isso sempre o menor quando queira. Agora, o Chega foi uma oportunidade porque revejo-me exatamente na política de André Ventura. Sou conselheiro nacional, que a maior parte das pessoas também não sabem. Vivo muito isto. No último conselho nacional foram limadas umas pequenas arestas das quais, por exemplo, somos muito criticados porque somos contra os gays, contra as lésbicas, contra os casais homossexuais. Nós não somos. Está escrito. Nós não somos contra essas pessoas. Nós respeitamos e aceitamos que existam casais diferentes. Nós respeitamos isso. Só que não os promovemos. É isso a nossa diferença entre os outros. Não os promovemos. Nós promovemos a família. Nós promovemos o valor da sociedade com a família, um homem, uma mulher, de onde esse casal, de onde esse amor vai ser mais uma criança, vai ser várias crianças. É aqui que renasce a sociedade. Então como é que eu vou? Nós vamos apoiar e vamos dar apoio a pessoas que vão destruir uma sociedade. Se nós apoiássemos isto, daqui por 20 anos não temos sociedade. Fecha tudo. Acabou. Mas não é uma evolução natural, digamos? Não, mas não há... Não, senhor. O que é natural é um homem e uma mulher serem felizes, terem filhos, independentemente de aceitarmos e respeitarmos outras tendências. Percebe? Aceitamos agora. Não vamos a promover. E isso a esquerda não gosta de nos ouvir. Diz-se que nós somos homofóbicos e xenófos. Esse termos todos. Porque eles sabem que vão perder. Eles sabem que nós vamos tomar conta do país. Não demora muito. Vamos para no fim das autárquicas. Vamos nos sentar outra vez e vou-lhes explicar tintim por tintim que se as pessoas... Eu acredito, acredito, até ao fim. Só no fim do jogo, porque as próprias tendagens vão ser muito enganadoras. Que isto vai ser um abanão no país. Vai ser um abanão gigantesco no país. Já nestas autárquicas? Já nestas autárquicas vai ser um grande abanão no país. Vai ser o princípio da queda do socialismo e nós muito rapidamente estamos no governo e vamos trazer novamente um sorriso ao rosto das pessoas. Porque as pessoas estão tristes. As pessoas estão desiludidas. As pessoas estão cansadas. É mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Fala assim milhões todos os dias. Vem o primeiro-ministro para a televisão. Só fala em milhões. 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 E as pessoas estão à espera de testões. Quer dizer, falem em testões. O que é que... Imagina uma queda do governo nos próximos tempos. No atual governo. Mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas tem mesmo que cair senão o país ainda vai entrar outra vez pela bancarrota. E o país está a acordar. O país está a acordar de norte a sul. Agora, enfim. Eu gostava que fosse mais rápido. Gostava. Mas pronto. Vamos dar tempo a seu tempo. Vamos esperar para estas autárquicas vão realmente acima de tudo que também é importante. Nós sabemos que nem tudo que reluz é ouro. Nós sabemos que é difícil. Nós não temos estrutura. Nós estamos a nascer praticamente do zero. Mas estou completamente convencido que no fim destas autárquicas o partido vai criar uma estrutura com cabeças com capacidade com boas pessoas à frente disto e nós vamos receber outras pessoas que vão querer juntar-se a nós. Com certeza. Nós estamos de braços abertos para pessoas de bem que se querem juntar a nós e fazemos uma força maior de gente com capacidade de gente que seja criativa. Gente criativa. Gente que tenha espírito inovador. Porque eu digo-lhe uma coisa. Há tempos eu fui a um cito nem vou citar nomes que até me dá a alma. E vi um dito funcionário público aqui de uma instituição a organizar um processo e eu olhei para aqui e disse oh amigo isto e Deus me livre. Ele fez um escândalo enorme uma coisa que eu em cinco minutos resolvia punha tudo a funcionar. Portanto nós temos que mudar um bocadinho isto quer dizer é só dá-me, dá-me, dá-me não vamos fazer. Concordava que o Chega que a André Ventura e que o Henrique Pizarro que o partido amaciasse digamos assim algumas posições e entrasse num entendimento eventualmente com com o PSD a nível nacional. E a mesma questão eu coloco relativamente a Guimarães considerando estas eleições autárquicas há a possibilidade de um entendimento à frente depois da eleição do próximo domingo. Eu vou ser muito sincero eu vou dizer muito sincero mesmo eu eu defendo imenso defendo imenso que todos os partidos se quiserem ser sérios seja ele em que projeto for que ao serem eleitos na discussão de qualquer projeto para o bem comum para o bem da nossa cidade devemos entender-nos circunstancialmente caso a caso esmiuçar as coisas mas o ideal não seria antes? Para quem vai votar saber com o que pode contar? Não porque aí já estaríamos a fazer um bocado de demagogia isto é eu não estou aqui preparado para fazer acordo com ninguém eu digo às pessoas eu estou convicto e ainda vou ser o Presidente da Câmara nestas próximas eleições caso não o seja cá estaremos para fazer contas fazer uma análise e se por ventura surgir alguma circunstância que eu tenha que dizer que sim ou que não direi sem problema nenhum porque a mim interessa-me realmente é que o Chega seja uma mais-valia para a cidade o Chega traga um novo sorriso às pessoas e que não seja por Chega que as coisas não vão andar porque o Chega está cá para pôr as coisas em movimento Falou há pouco dos milhões de milhões que a Câmara Municipal pediu à banca para executar algumas obras pelo Conselho considera que essas obras estão a ser executadas nesta altura da campanha eleitoral? Eu até me custo a falar nisso se formos às taipas repare a Câmara as coisas são da Câmara Câmara Junta Frasias chame lá o que quiser esses iluminados rebentaram as taipas todas cortaram árvores rebentaram para ali aquilo tudo só para dizer às pessoas nós vamos fazer não sabemos quando mas nós vamos fazer fecham negócios ninguém quer saber disso por nada nós temos um escândalo ali junto a seguir à Madonna quem mira para a FAF na estrada antiga tem umas bombas de gasolina logo à frente que por acaso o presidente do partido em Guimarães fez um pequeno comentário disse assim esta obra está parada há três meses porque parece-me que os técnicos da Câmara estão à espera que de Marte digam qual vai ser o tipo de cor de granito que vão pôr no passeio isto é rebentou-se uma estrada toda que estava muito bem que estava muito bem até estava muito bonita porque vai dado por capricho de alguns técnicos da Câmara e segundo me consta por capricho de alguém que quer fechar aquelas bombas de gasolina porque tem interesse na outra a seguir isto é um degredo isto em Guimarães é o degredo se um dia alguém vier a fazer uma investigação esta que estava eu estive a conversar com o dono dessas bombas de gasolina que tem seis ou sete postos de trabalho estive a conversar com ele pessoalmente o homem contou eu vou-lhe dizer eu não queria acreditar no que estava a ver eu não queria acreditar no que estava a ver mas é a realidade as pessoas podem dirigir-se lá e estão aquela obra está a existir para fechar umas bombas de gasolina em benefício de uma outra a seguir está aí a sua objetiva é um dos objetivos agora repare Rodanjo aquilo é um escândalo tiveram lá casas com contentores um ano e está lá à frente das portas a fazer fumo com geradores um barulho um ruído enorme uma poeira terrível o doutor Bragança eu ouvi-o num desses dias a falar acho que foi no Porto que vai querer pôr as soleiras dos passeios ao nível da rua para ficar tudo amplo tudo muito eles vão os técnicos da cama são loucos o fundo das radões se lá for ver já está assim quando chover um bocadinho vocês vão ver a chuva entrar pelas casas dentro porque as guias serviam de suporte para as águas enquanto os passeios têm uma inclinação para a rua e depois aquele passeio faz de guieiro porque quando chove bastante essencialmente enquanto que não enche segue pela estrada fora e excusa de inundar neste caso vão criar inundações e ele quer fazer isso no centro histórico pelo menos ouvi na Rua da Rainha na Zona da Oliveira quer fazer isso tudo vão criar inundações sistemáticas em tempos de chuva porque a chuva é como o dinheiro o dinheiro não é de quem o ganha nem de quem o rouba é de quem o guarda quando ele sobra e a chuva é igual a chuva toda a gente fala que temos falta de água temos isto ok mas a chuva quando cai não diz em que quantidade vai cair e nós não asseguramos aquilo que foi feito nas hortas há uns anos atrás meses há uns anos atrás fizeram uma pequena bacia de retenção a ideia minha é de há 35 anos dei cabo da cabeça aos técnicos todos da Câmara na altura se nas encostas da penha fizessem diversas bacias de retenção conforme uma vai enchendo em cascata para a outra e assim sucessivamente servia para que as pessoas têm campos fazendo rega por gravidade e quando a chuva viesse em grande intensidade enquanto ia enchendo essas bacias de retenção não inundava não estragava porque a chuva cai inunda remonta tudo ribeiro ri o mar ninguém é seguro mas não temos água nós temos que meter a água no subsolo defendi com os técnicos da Câmara há anos vamos falar desse aspecto da área ambiental ainda não abordamos nesta conversa Guimarães está no bom caminho para ser uma capital verde europeia eu acho que estará no bom caminho quando arrumar os técnicos que estão lá ligados ao ambiente porque nós somos guimaraneses o senhor certamente ali junto à polícia municipal à polícia de segurança pública conhece aquele passeio que vai até a grega da senhora de Conceição sim, perfeitamente eu vou passar por lá e fico com os pés colados no chão quando vou passar tenho que tirar os óculos porque aquilo chora para cima dos óculos os carros estacionam em baixo aquilo é um degredo que eles não conseguem tem que levar panos com água para limpar quando vem a primeira era as árvores do cérebro que o estão não há ninguém que esteja que prejudica uma imensa saúde das pessoas coisas tão simples de fazer repare fala assim ambiente fala assim capital europeia do ambiente capital verde e não fazem coisas simples como estas olha estão de parabéns as árvores que estão a pôr no fundo do radão são lindíssimas são carvalhos americanos são umas árvores muito bonitas penso que a curto prazo iam não reventar o resto do passeio todo como está a acontecer no nosso toral fizeram uma obra muito vaidosa e puseram meia dúzia de árvores ali já está a reventar as pedrinhas todas porque as árvores a natureza é assim tem que ter espaço para se expandir mas eles não sabem eles não sabem que é assim primeiro faz-se fica mal feito troca a lagar para voltar a refazer se for eleito presidente da Câmara Municipal vai promover uma verdadeira revolução mas completamente completamente e mais os nossos montes podem ser jardins podem ser jardins mas temos que criar isso em termos educativos isso tem que nascer na escola primeiro na família depois na escola repara eu moro junto a um dos parques de São João de Ponte junto às plantas da fonte moro numa zona muito verde e vou correr para aqueles parques e vejo jovens ali entretidos a fazer umas patoscadas vem meia alma estamos a ver jovens de 14, 15 anos que já já andam na escola em 11 anos já se lhes falou muito de ambiente e de poluição é uma coisa é um degredo é lixo no chão é garrafas de Coca-Cola é latas de cerveja é restos de pizza é é uma assim como é que é possível nós falarmos em ecologia em ambiente se os nossos jovens não nos preparam para isso não há educação Domingos Pragança na conversa que aqui tive já neste programa neste mais plural falou da sensibilização dos mais novos que era uma das grandes vitórias digamos deste percurso verde que queimarães têm percorrido mas não é é demagogia porque eu há dias estive numa escola e estava uma senhora a barrer junto ao refeitório e estavam dois craques com um pacote de sumo e pac atiraram-me para a verde barra escrava que estás aqui para isso nós estamos a viver com isto se nós não pusemos ordem a isto não sei onde é que isto vai parar é o partido da ordem nos chega? completamente queremos alegria mas queremos ordem tem que haver limites limites para aquilo que é o bom senso bom senso deve prevalecer deve eu gosto de irreverência adoro irreverência quando vejo jovens irreverentes adoro eu adoro estar no meio deles e só oprindo com eles ora quando os vejo vejo ceder fico preocupado e é preciso chamar-lhes a atenção é preciso conversar com eles ninguém vai enquanto os nossos jogos devo-lhe dizer Eliseu que eu fui há tempos há uns 4 meses atrás fico convidado a ir à Chico Landa a falar com acho que era duas turmas de jovens 17, 18, 19 anos era mais ou menos assim e eu fui um bocado receoso porque eu estava um bocadinho desacreditado na juventude e ao chegar lá comecei a esplanar devagarinho e passado 10 minutos eu fiz assim uma pequena pausa e diz-lhes bom já agora quem do grupo está aqui que está a pensar em seguir saúde e levantaram o braço 12, 13 jovens e eu disse-lhes assim ora bem se um dia vier a mandar nisto vocês podem escrever já não vai ser para vós mas para os próximos vocês em saúde vocês têm que ir trabalhar umas horas nos bombeiros no hospital na urgência nos lares e noutras instituições por forma a vocês ver um braço partido uma cabeça aberta enfim um golpe assim começaram todos ai meu Deus não quero nada disso e eu tenho a dizer cuidado que há tantos a vossa vocação não é essa nós estamos a fazer formação de jovens da qual a maior parte deles não sabe o que quer e os jovens no décimo décimo no 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 décimo e é nas escolas que nós temos que trabalhar eu tenho experiência nisso e agora com a sensibilidade de cada um exatamente nós temos que tentar perceber o que é que eles querem e eu vi luz porque repare eu se for presente à câmara posso escrever eu vou às escolas posso escrever eu vou às escolas essencialmente às secundárias conversar com os jovens eu quero ouvir o que é que vocês gostavam para a vossa cidade o que é que vocês gostavam de ver aqui que há noutros países e que não têm por exemplo eu acabava em três tempos com as visitas de estudo há uns aparelhos 3D e os miúdos podem pôr nas escolas e vir as coisas mais belas a nível mundial porque nós temos um problema em Guimarães um dos melhores problemas em Guimarães são os técnicos amigos de Bragança oh senhores técnicos vão lá fora ao estrangeiro ver o que desta área se faz melhor lá vão eles passear não vão ver nada vão passear e o que é que eles veem lá fora? aquilo que está feito há 20, 30 anos e como é novo cá traz-se para cá não, não nós temos que ver o que é que esses países estão a fazer a pensar para mais 20, 30 anos para acompanharem porque senão nós ficamos cada vez mais atrasadinhos a nossa conversa já vai longa vou colocar-lhe aqui algum tempo para nos falar sobre as propostas do Chega para o município o programa o que está na base deste programa que vocês idealizaram para apresentar aos Guimarãenses no domingo nós temos eu por acaso tinha ali o meu catrapasso assim para dar um tópicozinho se me chegasse ali um papelinho a minha proposta bom de qualquer forma é assim nós temos se eu for eleito presidente da Câmara eu vou arranjar uma forma muito muito sintética nas escolas EB23 vou evidente em concertação com os conselhos pedagógicos conversar com eles e no mínimo no mínimo em todas as escolas EB23 vamos ter aulas e oficinas de carpintaria serralharia pesleiro eletricista e outras atividades que se coadunem todas todas sabe porquê? porque os nossos jovens na escola quando entram para essencialmente para a EB23 entram numa fase muito pequenina são ali com 11 anitos 12 anitos e então facilmente nós percebemos quem são aquele aquele porcentagem de alunos que vão ser alunos brilhantes aqueles que com a ajuda do professor e em casa vão ser uns alunos assim assim mas que vão lá e aqueles que vão para lá esturbar que não querem a escola para nada então nós temos de pegar nesses jovens sem os mudar de turma uma coisa bem concertada em que eles tenham algumas atividades enquanto constam em física em química em outras disciplinas que são para seguir em frente esses podem ter aulas de carpintaria estralharia eletricista onde vão sair ajudantes para essas artes que vão ganhar mais alguns deles do que alguns formados e licenciados eu sei que estou a falar tenho uma filha mais nova que é licenciada em administração pública mas como eu não vivo de cunhas nem sei fazer cunhas a ninguém isso para mim não funciona nós somos totalmente contra a cunha nós somos a favor do mérito será que tem mérito? eu sei que vai esfiar eu sei que vai mandar mas se não estiver bem você vai pegar numa passada vai barrer tem que se responsabilizar essa gente mas o meu filho é licenciado anda ajudando sarralheiro tem problema não é uma dignidade ótimo pode ser amanhã um bom sarralheiro dia qualquer estabelece encantado saio em frente portanto nós temos que fazer um trabalho nas escolas é através das escolas com os professores conversar com os professores com os conselhos diretivos expor-lhes todo este tipo de circunstâncias e daí começar a nascer um trabalho sério porque isto é um trabalho a 20, 30 anos porque não é não se carrega no botão e aparece feito é uma verdadeira transformação da sociedade é uma transformação agora passamos então algumas propostas do programa do Chega para estas autárquicas nós um dos nossos sonhos é tentar porque se não é fácil é difícil mas pelo menos tentar que haja em todas as unidades de saúde familiar consultas de oftalmologia e dentista para que as pessoas possam ter um cuidado maior porque nós vimos e sentimos uma dificuldade muito grande nas pessoas quer dizer têm consultas para tudo e mais alguma coisa mas para aquilo por vezes é essencial para pessoas mesmo idosas ir a um oftalmologista fazer uma consulta anual por exemplo e um dentista ter uma consulta para que realmente haja uma qualidade melhor de vida acho que é fundamental trabalhamos muito essa área acho que merecia as pessoas mereciam esse carinho esse cuidado porque é só chegar ao médico família olha toma isto toma aquilo não chega não é temos que fazer algo mais nós temos aqui um aspecto muito interessante que é no terceiro ponto que diz que conceder apoios às associações do conselho em função da avaliação que for feita da respectiva atividade do ano anterior e na medida em que dessa atividade resultar interesse municipal apreciável no plano social artístico cultural ou desportivo eliminando-se os apoios concedidos sem qualquer critério em função da filiação política ou partidária dos respectivos dirigentes ou de outros critérios injustos e imorais isto para mim é fundamental é um dos pontos que a mim toca-me na alma chega-se a altura de eleições como sabe os candidatos visitam tudo quanto é instituição desta terra associações agramiações tudo são visitados todos prometido mais um piso sintético para ali mais um piso sintético para lá mais um arranjo no balneário aqui mais uma coisa uma coisa importante prometem tudo e depois não comprem para a próxima para a próxima e tal para a próxima eu acho que há muito a fazer nesta área e falar a verdade das pessoas quando não se pode não se deve prometer para mim é das coisas piores que podem dizer promete olha que fica-te mal não dizer-se o que vais fazer não prometo só faço aquilo que se puder fazer e temos que participar ao mesmo tempo quando se for fazer alguma coisa eu quero participar quero participar depois de repente eu prevejo em termos culturais na nossa cidade nós temos uma festa que chamamos festas gualtrianas é a festa da cidade se eu for presidente da câmara pode escrever muda-se o paradigma das festas gualtrianas do dia para a noite eu quero que sejam as freguesias e as vilas a produzir as festas gualtrianas e dá uma oficina nem pensar a oficina pode e deve existir numa ótica de fiscalização de apoio circunstancial e de organização as freguesias é que têm de trazer o que é de melhor à cidade trazer as suas pessoas tão bem à cidade isto é fazermos se calhar uma marcha gualtriana em dois, três dias todas as freguesias podem apresentar o seu programa podem apresentar os seus grupos os seus ranchos as suas coletividades trazer aquilo que de bom tenha na sua terra nós temos que ver e temos que apresentar à cidade eu tenho que saber que em São João de Ponte ou que nas Taipas existe isto ou existe aquilo porque é que se calhar vou dar fora quando existe isto ali nós temos que ser mais bairristas e aquilo que me preocupa realmente é que perdeu-se imenso bairrismo em Guimarães a única coisa de bairrismo que eu vejo ainda são os adeptos de Vitória são daqueles que levam o Vitória aos quatro cantos do mundo e que quase ninguém fala deles não devemos misturar política com futebol é evidente que não mas ainda são daquilo que mexe comigo mexe com qualquer vimarãense pelo bairrismo que tem e isso eu quero transportar para o resto da cidade nós temos que recriar o bairrismo de Guimarães e das pessoas de Guimarães Henrique vai longa a nossa conversa vou convidá-lo a deixar uma última mensagem para aqueles que estão lá em casa ou em qualquer lugar a assistir a esta nossa conversa e a conhecer as ideias do Henrique Pizarro e também do Chega para Guimarães para o futuro do Conselho por que motivo devem votar em si no Chega nas próximas eleições? Eu quase que diria aos vimarãenses se calhar é melhor não me castigarem com o vosso voto mas porque uma grande parte dos vimarãenses merece que eu me continuo a dedicar continuo a sacrificar em prol dos mais desfavorecidos eu peço aos vimarãenses que me deem a oportunidade de chegar à Câmara e melhorar isto tirar a maioria pelo menos a estas pessoas que obrigar a sentá-las à mesa e dar uma nova esperança aos nossos jovens e nunca nos esquecemos dos mais velhos porque eu tenho um carinho muito especial por eles e quero estar ao lado deles e quero ajudá-los a todos por isso votem no Chega para eu chegar lá senão não posso fazer nada por vocês Muito obrigado pelo tempo que despendeu para esta nossa conversa foi a penúltima entrevista do Mais Plural deste tempo eleitoral no próximo domingo os vimarãenses vão às urnas para elegerem os órgãos autárquicos vamos voltar à conversa e voltar aqui à pousada mosteiro de Guimarães na próxima quinta-feira para conversar com Gil Leitão é o candidato da iniciativa liberal e ocupará o último lugar dos boletins de voto no próximo domingo é esta a ordem que estamos a seguir a ordem que encontrarão no próximo domingo nos boletins de voto nas urnas no nosso concelho regressaremos então à conversa na próxima quinta-feira às 21h30 muito obrigado por terem estado desse lado desse lado é o próximo domingo 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 é o próximo domingo